Bem vindo ao canal Padawanplay, esse que fala com vocês é o Padawan e é o seguinte galera estou de volta, estou de volta aqui com mais uma série do meu canal, dessa vez uma série de Minecraft vou trazer algumas séries de Minecraft tá galera, isso aqui eu estou trazendo para vocês tá vendo lá que minha skin mudou, agora eu sou minerador, porque eu vou trazer uma série muito legal de mineração para a galera, beleza? Para vocês. Bom, mas agora eu estou aqui para mostrar o servidor é esse servidor aqui ó, YouPlayCraft, é uma network com vários minigames e é minha network tá e eu estou trazendo mais minigames e estou buscando parcerias de youtubers também vou mostrar para vocês o lobby, vai descer aqui pela escadinha, isso aqui é o lobby da YouPlayCraft nós temos alguns jogos aqui ó, nós temos o kit PVP, temos HG, Hardcore né, Helper, você pode ter uma ajuda, não está 100% pronto ainda, em breve Factions, estamos desenvolvendo, Skywars, temos 5 salas e tem salas 7 dias, esses 7 dias aqui realmente é um jogo que vocês vão gostar muito, dá para se divertir com a galera, dá para jogar sozinho, dá para jogar em equipe tá, mas ele é como se você tivesse uma vida real, ele dura exatamente 7 dias de 24 horas, você joga de manhã, de tarde, de noite, chuva, sol, tem tudo que você possa imaginar. Bom, então eu estou mostrando enquanto isso aqui para vocês o lobby, estou dando uma voltinha aqui no lobby, por enquanto eu não tenho ainda nenhum parkour, mas nós vamos colocar em breve, não sei se vamos parcar com esse lobby, tá? Ah, galera, então já pode se registrar, não, não, ainda não dá para se registrar, mas breve vai poder se registrar, fiquem relaxados, breve, breve, estou acabando essa parte do desenvolvimento do site ainda, ainda não acabei, mas irei acabar, beleza? Por que se registrar? Para o original poder criar uma conta lá no site, para você poder comprar moedas, cash e qualquer outra coisinha que o servidor mais tiver, tá? Esse servidor aqui é 100% desenvolvido por mim, pela minha equipe, tá? Eu tenho uma empresa de desenvolvimento de sistemas, etc, e desenvolvi esse, estou desenvolvendo aqui esse lado para vocês. Algumas coisas aqui, é, precisa melhorar, outras coisas são acabamento, outras coisinhas a gente já está mexendo. Beleza? Bom, isso aqui é o lobby, vocês podem vir aqui, por enquanto está vazio, mas já estou fazendo uma divulgação aqui, quem quiser pode vir, o endereço está aqui embaixo na descrição, que é mine.uplaycraft.com Se você é youtuber, não importa o seu tamanho, é breve você vai poder preencher aqui no site, lá no site, lá no site, né, uplaycraft.com, é uplaycraft.com, www.uplaycraft.com, de novo. E você que é youtuber, breve, breve, você vai poder preencher o formulário pedindo parceria. O que consiste essa parceria? Não vou explicar por enquanto, daqui a pouco no site eu vou avisar quando tiver, e vocês vão poder ir lá no site e solicitar uma parceria, mas só você que é youtuber de Minecraft. Galera, se você gostou desse vídeo, agradeço muito a sua audiência, agradeço a sua atenção também, compartilha com os amiguinhos, chama geral para entrar aqui no nosso servidor, uplaycraft.com, e é isso aí, se inscreva no canal, não esqueça de me seguir no Twitter, no Facebook e nas demais redes sociais, sigam as redes sociais do servidor, sigam as redes sociais da uplaycraft, beleza? Também está aqui embaixo na descrição. Mais uma vez, galera, agradeço a sua audiência, um abraço, até o próximo vídeo, valeu, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho